Olá, tá chegando mais uma edição do maior passeio ciclístico do estado de Goiás, você sabe qual é, né? É claro, bora de bike! E essa edição agora vai acontecer dia 20 de agosto lá em Goianira, com saída do Lago Municipal. Vai ter festa, alegria, música, diversão e claro, o sorteio das bikes que todo mundo fica esperando. Ó, mas não se aveste não, tá? Daqui a pouquinho as inscrições estarão abertas e você pode fazer a sua lá. Lembrando, quem chega primeiro tem vantagem. Então faz o seguinte, já anota aí, dia 20 de agosto você tem um compromisso com a gente. É o Bora de Bike em Goianira. Vem! Realização Record TV Goiás, o tempo todo pra você. Apoio Fernando Bicicletas, o seu bike shop em Goiânia. Prefeitura de Goianira, Cidade das Flores.